Música Governo se ralo decisão do Irlei Cooperação Judicial Internacional Penal para o caso positivo Arnolfo Teves. Caso positivo Arnolfo Teves, J.R. nebeenvolve em crime corrupção, assassinato no caso indícios crime terrorismo e a Filipina, nebeenvolve em polícia científica e investigação criminal captura no dado onde cumpre detenção provisória e a prisão becora. Ministro de Justiça até tem, do oras ne governo se deu que a decisão rumou, mas bem governo se ralo decisão do Irlei Cooperação Judicial Internacional Penal, nebeenvolve em Ministério da Justiça e a Política Administrativa. O Irlei Cooperação Judicial Internacional de Justiça e a Política Administrativa e a Serviço Interpol, não somos procuradores da República, representam o Estado e asseguram a legalidade, e a organização de gestão política e a consensão do setor de justiça, em nome do governo, a decisão do Irlei Arruca, lei Cooperação Judicial Internacional Penal, nebeenvolve em Ministério da Justiça, a decisão política administrativa. A decisão do Irlei Cooperação Judicial Internacional de Justiça e a Filipina, o de Maizu, Baranha e Timor-Leste. Santina de Jesus, Maru Ferreira, Gêmen.